E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre Robot Framework e a gente vai falar sobre a requisição POST nesse vídeo, tá bom? Ela é bem parecida com o GET, tem algumas diferençazinhas aí na construção do Endpoint, mas vai ser bem tranquilo, tá? E antes da gente entrar no assunto, só queria fazer um pedido pra quem não é inscrito se inscrever no canal, curtir os vídeos, compartilhar com alguém que você conheça, que gosta de qualidade, que entra na área, isso me ajuda muito a conseguir crescer o canal e divulgar pra mais pessoas, tá bom? E vamos pro vídeo agora. O que a gente vai ter que fazer então? Vamos entrar na documentação primeiro, deixa eu abrir ela aqui, essa não, essa daqui, e vamos ver o que o POST traz pra gente, tá? Se a gente clicar aqui em POST e ver, tem basicamente as mesmas coisas do GET, se a gente dar uma conferida lá, vai ter praticamente igual, viu? Aí se eu pegar e vir aqui, o que vai ter de diferente mesmo, né? Vai ser essa parte de data e JSON, que vai ser onde a gente vai colocar as informações do... da requisição que eu tô enviando, né? Como eu tô enviando alguma coisa pra fazer alguma coisa, geralmente tem um corpo de uma mensagem que vai alterar ou criar algo, tá? Aí tem que preencher alguma coisa. Aí, vamos pegar aqui também agora o server REST, que é o que a gente vai utilizar, né? A gente não vai usar mais o Faker API, vai usar o server REST, tá? Só deixa eu atualizar aqui e beleza, pra gente ver como que vai funcionar. Se eu pegar e vir cá em TRY IT OUT, ele vai liberar o acesso pra enviar um comando e vou pegar e vou dar um EXECUTE. Quando eu EXECUTE, vai dar esse e-mail e já está sendo utilizado. Ah, beleza. Então vamos excluir esse daqui, né? Acho que ele tem um dadozinho meio... Ó, nenhum registro excluído, que já não existe esse aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um 3 aqui e vamos executar. Ele deu o cadastro realizado com sucesso e nos retornou um ID. E aqui ele deu o corpo da requisição, né? Ele passa aqui umas duas informações de cabeçalho e o corpo da mensagem, tá? E agora a gente vai replicar isso aqui pro Robot Framework, tá bom? Então, é bem tranquilo isso aqui. Vamos criar agora. Esse é bem similar ao GET, tá? Então a gente pode criar nosso test case. Então, POST on session. Ou POST on session, não. Fazendo um post, vai ser o nome do nosso teste. E a gente vai ter que usar, utilizar duas keywords aqui, né? O CREATE session, pra gente criar a nossa sessão. CREATE. Pra criar a nossa sessão. E o POST on session, pra gente criar a nossa requisição. Aí pra gente criar uma sessão, a gente precisa do quê? A gente precisa do Alliance, que eu vou chamar de... De Faker, não. De Server Underline REST. E a URL BASE, né? Se a gente pegar e vim cá na URL BASE, é esta daqui, ó. Essa é a primeira parte, beleza? Então, então, vim cá. E beleza. Agora, o que a gente vai precisar no POST on session? A gente vai precisar de alguns... De algumas coisas aqui, tá? A gente vai precisar de o Alliance. A gente vai precisar da URL complementar. A gente vai precisar do Expected Result. Opa, não vou trazer. Alliance URL Expected Result. Expected Underline Result. Igual. A gente vai precisar do quê mais? A gente vai precisar de um header, que é uma coisa que a gente não fez ainda. Que eu vou explicar o conceito disso. É headers, o nome da variável. E a gente vai precisar do Data. Vamos ver, tá? Tá. O que é o headers? É um cabeçalho. Geralmente, contém algumas informações sobre... Como que vai ser montado. Está montado. Isso aqui é muito da requisição mesmo. E se a gente pegar e vim aqui, a gente vê que isso aqui tem uma chave e um valor. Então, isso aqui é um dicionário, tá? A gente considera um dicionário. Então, a gente tem que criar um dicionário. Então, vamos criar um dicionário aqui. Como que a gente cria um dicionário? Vai chamar aqui, ó. Um dicionário de... Headers. Header? Eu vou chamar de header. Header. Vamos dar um create dicionário. E vamos criar isso aqui, né? A gente tem que ser um content type e application json. Vamos colocar aqui. E é com dois pontos? Não. É com igual aqui. Com igual, posso tirar isso aqui. E pronto. Deu certinho. Agora, a gente tem que preencher, tá? Aí, preenchendo, a gente vai dar um header. E vai colocar ele aqui. O resultado que a gente está esperando é 201. Aqui é a API de usuários. Então, usuários. Isso aqui a gente consegue ver aqui, ó. Usuários. E o alias é esse aqui, ó. ServerRash. Tá. Beleza. E o data? O que é o data? O data é esse aqui, ó. Esse corpo aqui. A gente vai dar um enter aqui. Aí, ele vai ficar desformatado. A gente vai formatar ele aqui agora. Aqui. Então, o data é esse aqui também. Beleza. Salvar. E vamos retornar o post disso aqui, né? Então, a gente precisa de um response. Aqui, aqui. Opa. Esse, esse. Eu mudei de teclado. Aí, eu estou adaptando ainda com esse teclado. Então, tá uma bagunça. Cheio de miss-click. Response. Aí, o response que eu quero pegar, eu quero pegar é o texto, tá? Então, a gente vai fazer um response.text. Pronto. A gente pode executar isso aqui já e já é para retornar alguma coisa para a gente. Só um detalhe. A gente tem que a gente fez com o número 4. A gente gerou esse ID aqui, né? Vamos, antes de mais nada, deletar ele. Try it out. Vamos deletar esse ID. Então, foi deletado. Agora, a gente consegue usar o e-mail desse jeito. O 4 de novo, tá? Então, beleza. Vamos salvar. E vamos executar ele. E falhou. É que não é expected result. É expected status. Status. Tá, beleza. Deleta, deleta, deleta. Salvou. E vamos lá. Executou. Beleza. Trouxe para a gente nossa resposta certinho. Deu 201. Então, passou, né? Quer dizer, passou, então deu 201. E a gente tem a nossa mensagem aqui, ó. A mensagem e o ID. Vamos primeiro excluir esse ID. E vamos vir aqui. Execute. Registro incluído. E vamos filtrar. Vamos filtrar pelo... Pelo message, né? A gente quer ver a mensagem. Message. Aí, eu não vou logar isso aqui agora, não. Eu vou... Fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de... MSG. Eu vou dar um set. Variable. Eu posso dar um log nesse daqui. Só para a gente continuar vendo o que está acontecendo, tá? Mas quando você estiver testando para valer, você nem vai querer ficar vendo muito log. O ideal é isso aqui ficar rodando sozinho mesmo. E vamos validar, né? Vamos colocar um should be equal. Should be equal. A mensagem tem que ser igual a esse texto aqui, ó. É bem redundante, mas só para a gente saber que... A gente está pegando alguma coisa, a gente está validando e tudo mais, tá bom? Só por... Só por... De forma didática. Tá? Talvez vai demorar um pouco. Tem que ver se dá uma engasgada aqui. Mas vai ser basicamente isso daqui, viu? Aí vai dar a nossa resposta aqui e a gente vai conseguir... É... Validar a mensagem e pronto. Não vai fugir muito disso. Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar aqui para vocês. Ah, tem uma coisinha aqui para falar. A gente está usando as informações aqui, ó. Direto aqui, mas se é um JSON. A gente está falando de JSON, a gente pode ter uns JSON muito grandes. Com muitas informações. E às vezes as informações você quer até reutilizar ele para fazer várias coisas e parametrizar o JSON. Então, colocar aqui não é interessante, tá? O que você pode fazer é colocar... Ter um arquivo de JSON dentro dos seus códigos e mexer nele. Aí você precisaria também de outras keywords e de outras libraries para mexer com isso. Se eu não me engano, é uma libraries de files. Uma da JSON library. E não sei se vai precisar de uma da string, porque vai ter que fazer substituição de string. Mas... Mas é basicamente isso, tá? É bem tranquilo. Ó, passou aqui, tá? E eu fiz o log do console errado. Eu fiz a mensagem. Eu queria pegar era tudo. Mas... Tá bom. E eu pego aqui no arquivo de teste. No arquivo de results. O resultado para apagar no banco. Mas passou aqui. E é isso que a gente precisa do post. Aí nos próximos vídeos a gente vai conseguir ver o put e o delete. E a gente vai usar um pouco ainda esse post nisso, porque ele acaba sendo complementar, né? Para a gente deletar ou atualizar alguma coisa antes de ter criado. Então, entendendo bem esse conceito aqui do get e do post, o put e o delete vai ser facinho, tá? Então é bem tranquilo. Então, é... Enquanto eu estou deletando aqui, é... Muito obrigado quem ficou até aqui. Não se inscreva de... Não se esqueça, né? De curtir, de compartilhar o vídeo. É... Ativa o sininho das notificações. A gente está postando vídeo quase todos os dias. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal.